E como é que é pessoal? Eu sou o Modo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês comigo. Já sabem, comigo está tudo ótimo. E bem, vídeo de hoje. Hoje vou gravar sem dúvida o vídeo mais pedido aqui no canal. Sem dúvida é o vídeo que vocês mais me pedem para fazer. E finalmente, hoje que vim aqui à terrainha, hoje vou gravar esse vídeo. Que é o vídeo como é que eu aprendi e como é que eu saco cavaladas aqui com a minha menina. Como é que eu saco cavaladas aqui com a 07. Eu não sou nem de perto nem de longe a melhor pessoa do mundo a sacar cavaladas. Isto é um processo de aprendizagem, é um processo que demora. Eu também não vou todos os dias praticar, só quando dou uma voltinha que tento sacar às vezes. Por isso, eu ainda não sei fazer muitas coisas. Eu ainda não consigo trocar mudanças no ar. Ainda não chego àquele ponto perfeito em que ficamos ali com a moto a quase 90 graus. Ainda não consigo fazer nada disso. Mas a verdade é que eu só comecei a levantar aqui a roda 07. Só me senti confiante para começar a sacar aqui umas cavaladas com a 07. Há cerca de um ano. Olha, foi basicamente quando eu criei o canal. Foi mais ou menos nessa altura em que eu comecei aqui a levantar a roda na 07. Visto que eu não treino assim muito. Acho que a minha evolução até foi bastante boa. Eu neste momento já consigo sacar com a hembragem. Sem a hembragem, como vocês veem nos vídeos. Fazem alguns vídeos que eu meto no Instagram. Quem não me segue lá, força. Está aí a aparecer linkzinho na descrição. E portanto, hoje eu vou vos mostrar como é que eu aprendi a sacar aqui cavaladas com a 07. O meu método pode não ser o melhor. O método pode não ser o mais indicado, o mais ideal para vocês aprenderem. Mas vou vos dizer como é que eu aprendi. Como é que eu me habituei. E como é que eu comecei aqui a sacar cavaladas com a 07. Para começar, vocês podem me perguntar. Mota, qual é que é a moto ideal para se começar a sacar cavaladas? O que é que tu achas? Na teoria, a moto mais indicada para começarem a sacar cavaladas é uma 125. Quanto menos potência a moto tiver, melhor é para começarem a sacar cavaladas. Portanto, se vocês conseguirem sacar bem numa 125, conseguem sacar em todas as motas. Mas a verdade é que eu, quem não sabe antes aqui da minha 07, eu tive uma Duque 125. E eu bem que tentei na Duque, bem que tentei. Com a hembragem, sem a hembragem, fazer força. Sem força. Acredito que fosse muito pouca força para o peso que ela tinha. E também falta de jeito, sem dúvida. Mas eu nunca consegui sacar cavaladas com a minha Duque. No entanto, depois da Duque, passei aqui para a 07. Vocês perguntam-me. Uma moto tão grande, já com alguma potência, é o ideal para se começar a sacar? Provavelmente não. No entanto, era o que eu tinha. Por isso, comecei logo a sacar com a 07. E acho que aqui a 07 foi uma moto que foi muito fácil de aprender. Quando eu comecei, foi logo muito intuitivo. Antes de irmos para a parte de vocês que querem ver, que é eu levantar a roda e aqui mostrar-vos como é que eu saque cavaladas com a 07. Só dizer-vos que, obviamente, nunca saquem cavaladas no meio de uma cidade, especialmente quando vocês estão a prender, onde há peões. Nas primeiras vezes que vocês tentarem, venham sempre para zonas calmas, como eu estou agora. Quando não há aqui peões, não passa ninguém. É uma zona longe da população. É uma reta enorme. Obviamente, nunca fazem curvas. Sem uma reta enorme, se alguém vier, vocês conseguem ver. E têm de estar centros do risco que estão a correr. Obviamente, andar de moto é sempre o risco. Mas com uma roda no ar, é muito mais fácil de cair do que com duas no chão. No mínimo dos mínimos. Cosaquinho de proteção, capacete, luvas, calças. Nunca de calções é o mínimo. Por isso, avisos feitos. Vamos lá pegar aqui na 07. Vamos lá sacar umas cavaladas. E eu vou-vos mostrar como é que eu então aprendi a sacar cavaladas aqui na minha menina. Pessoal, agora aqui em cima da 07 vou-vos então explicar. Porque não há nada mais fácil de vos mostrar como é que eu fiz do que explicar. Como vos disse há pouco, eu comecei a sacar há mais ou menos um ano. Como é lógico, no início os meus cavalos eram péssimos. Não consegui levantar quase nada. Ou seja, vou-vos mostrar o meu processo de aprendizagem desde não sacar absolutamente nada até sacar mais ou menos assim. Bem, vamos lá. Como é que eu há um ano comecei a sacar cavaladas? Aqui na 07, visto como ela é uma moto bastante potente, tem muito torque, eu nunca aconselho começarem a sacar em primeira. Porque a primeira vocês fazem assim e ela levanta logo. É instantâneo. E as coisas podem correr mal muito rápido. No entanto, se vamos a falar assim de uma 300 ou mais baixa, acredito que a primeira seja a mudança ideal. E basicamente isto foi o que eu fiz mais ou menos todo o meu primeiro mês. Que é o seguinte. Acelerar, travar que travão de trás. Sempre assim. Acelerar, ela levanta um pouco, travão de trás. Sempre fazer isto várias vezes. Para vocês começarem a habituar-se. Ou seja, quando estão a sacar a única roda, estamos só a roda de trás. Logo é a única que trava e é que faz-vos ir para baixo. Caso precisem. Por isso, é sempre. Estão em segunda, aceleram, travão que travão de trás. Vão, aceleram, travão que travão de trás. Sempre, sempre. Fazer isto várias vezes. E claro que enquanto vão fazendo isto, vão ganhando confiança e vão conseguindo levantar mais a roda. O que eu dei por mim, estava sempre a fazer isto. E do nada já levantava assim. E outra vez para o chão. E fui sempre gradualmente aumentando. Para vocês, para aí passado um mês ou dois, vocês já vão estar a conseguir fazer mais ou menos isto. Vão, aceleram, ela vai levantar e depois travão. Isto foi assim, basicamente, o que eu fiz durante o meu primeiro mês. Passado esse primeiro um, dois meses, eu comecei-me a perceber que estava a chegar a lucidades muito grandes enquanto estava a levantar a roda. Eu já consegui fazer assim. E já depois caía, mas já estava a andar muito rápido. A partir daí comecei a praticar a levantar só com a embreagem. É fazer a mesma coisa que há pouco. Só que, em vez de ser apenas a rodar o punho, é fazer com um toquezinho de embreagem. Ou seja, vocês puxam a embreagem a fundo. Dão um toquezinho, pelo menos aqui na 07. Aqui até o início de metade do regime. Fiquei às 4 mil, vão. E largam. E deixam cair. Começam sempre a avançar as baixas. Dão um bocadinho de acelerador. Ela levanta. E baixa. E sempre a travar com o travão de trás. Sempre. Vocês sempre que levantam, travam. Vão. Vão. Travam. Sempre, sempre, sempre. Fazer isto várias vezes para vocês terem sempre o vício de travar com o travão de trás. Mas já não têm de pensar intuitivo. Quando já estão a levantar muito, o travão de trás, ela baixa logo. Vão. Um bocadinho de coisa. E baixa. E fazerem isto durante muito tempo. Este processo é o processo que eu demorei mais. Foi a conseguir levantar e a manter-me um bocadinho. No entanto, vou andar para vocês. Assim passado mais alguns meses. E já vão. Vão ver que com algum tempo já vão começar cada vez a levantar mais e mais tempo. Vocês agora se podem se estar a perguntar. Mas Mota, quanto tempo é treinadas por semana? Quantas vezes é que tu ias sempre a um sítio de treinar cavaladas? Eu nunca passava muitas horas. Mas no entanto, sempre que eu dava uma voltinha com a 07. Passava assim num sítio mais longe da população. Enquanto eu trazia uma carreta, vinha, praticava, ora. Vão estar à roda. Como se diz, a prática leva à perfeição. E vocês praticando. Claro, quantas mais vezes praticarem, mais rápido vão evoluir. Mas vocês praticando, vocês vão começar a sacar umas cavaladas maiores. Vai acontecer-vos algumas vezes que vocês vão. Vão dar um chinho de embragem. E já vão levantar assim. E vão continuar um bocadinho mais. A partir deste ponto, eu penso que seja sempre evoluir. Eu ainda não correm sempre todas bem. Mas neste momento a maioria já correm. E neste momento eu consigo levantar de embragem. E também consigo levantar sem embragem. O processo de levantar sem embragem só muda um pouco. Que é, tem de fazer bastante mais força com o corpo. Não é só com os braços. Tem de fazer força com o corpo todo para trás. Vem assim, mais ou menos a tamanho e regime. Deixam acelerar. Aceleram o fundo. Problema. Assim vão sacar em velocidades mais altas. A 07, como é uma moto que tem bastante torque. Dá para levantar assim em segunda e em terceira. Claro que em terceira é mais complicado. Mas em terceira dá para ir assim. E também dá para levantar. De momento é a fase que eu estou é esta. Ando sempre a praticar em segunda, puxar a embragem e consigo-me cada vez manter mais tempo no ar. No início, claro, vou fazer cavalos curtinhos. Quando passar o tempo vão chegar aqui, toque de embragem. E já se vão manter assim no ar cada vez mais tempo. Lá está. Como eu já vos disse há pouco, eu não me sinto ainda confortável para ainda levantar mais a roda. Eu acho que já levanto bastante. Já consigo ter um ângulo minimamente decente da moto. Mas ainda não me chego ao ponto de chegar ali ao ponto de equilíbrio. Que é o ponto de quase metagravos que é para começar a trocar mudanças. Neste momento, eu simplesmente chego aqui. Vem assim. E assim a inclinação máxima que eu consigo. Me sinto confortável para estar e depois ir para o chão. Claro, não é o ideal nas cavaladas perfeitas. Mas já dá para sacar umas cavaladas giras. E já dá para chegar assim e divertir um pouco. A levantar um bocadinho a roda. Ora, ora, ora e para o chão. Foi assim que eu aprendi a sacar cavaladas. Foi assim os métodos que eu usei. Desde há um ano para cá. Para conseguir levantar cada vez a roda e levantar cada vez melhor. Vocês têm que saber que isto não me processo. Me tem que ter pressa. Caso vocês queiram mesmo aprender a levantar. Deixe as coisas ir naturalmente. Só passem ao passo seguinte. E só se mantenham mais tempo no ar. Quando se sentirem confortáveis. Não tentei pressar nada. Neste caso, se vocês a pressarem, tenho a certeza que vai correr mal. Apenas façam o que se sentem confortáveis. E pelo menos no meu caso, as coisas foram simplesmente evoluídas naturalmente. Eu nunca tive que forçar nada. Fui sempre vendo. Olha, consigo levantar um bocadinho mais. Olha, consigo levantar um bocadinho mais a roda. E fui sempre assim melhorando. Sem nunca forçar nada. E pode ser que sempre que andei a sacar. Até agora ainda não apanhei assim nenhum susto. Não houve nenhuma vez que eu sesse. Ei, quase caí. Felizmente ainda não aconteceu. E se fizerem tudo devagarinho. Com o tempo. E se forem habituando e ganhando confiança. Acho que vai correr tudo bem. Tal como correu comigo. Penso daqui a um ano. Talvez um bocadinho menos. Talvez um bocadinho mais. Vocês já conseguem chegar assim com a vossa moto. Sempre que me acelerar um pouco. E roda no ar. E manterem-se assim. Já há algum tempo no ar. E depois chão com ela. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que vos tenha ajudado. Caso comece aqui no mundo das cavaladas. Espero que este vídeo de alguma forma. Vos possa ser útil. Malta que já sabe sacar aí cavaladas bem. Se tiverem alguma dica que vos ajudou. Quando tiveram a aprender. Escrevam aí nos comentários. Já sabem. Cortem-se mal. E até ao próximo vídeo. Hoje eu vou no faroeste. Mesmo só para tirar a cash. Shorty só estamos em dash.